Hoje a gente vai conhecer o projeto Unidos Pela Vida. Eles estão numa campanha especial para arrecadar roupas e alimentos para o Dia das Crianças. Bolas, bonecas, carrinhos e tantos outros brinquedos. Essas são algumas das doações arrecadadas pelo projeto Unidos Pela Vida. Um sonho que começou com essas três amigas, Karina, Andréia e Ueli da Regina. O projeto deu os primeiros passos ainda durante a pandemia. As amigas começaram fazendo sopa para distribuir nos hospitais. E a gente foi vendo as necessidades das pessoas, o que precisava. Aí foi onde nasceu o projeto. Então assim, agora vai fazer um ano, dia 23 agora de projeto. E cada vez mais a gente quer estar abraçando mais famílias. A gente já conseguiu abraçar 200 famílias já que a gente está ajudando. E a gente cada vez mais a gente quer estar crescendo e ajudando quem precisa. Quase um ano depois, as amigas viram que só a sopa não seria suficiente para ajudar quem precisa. Então elas resolveram continuar as ações fazendo o bazar, um evento especial no Natal de 2020. E agora elas estão realizando uma ação para o Dia das Crianças. Os brinquedos, as bolachas, o leite e as guloseimas que serão arrecadados vão beneficiar 300 crianças do assentamento Norberto Teixeira, que fica aqui em Aparecida de Goiânia. A ação que seria realizada antes do Dia das Crianças teve que ser adiada para o dia 16, porque as amigas não conseguiram arrecadar o material necessário para a doação. Por isso, elas contam com sua ajuda. A gente começou em maio a pedir ajuda de nossos parceiros que a gente tem, de amigos. Já conseguimos algumas doações, principalmente algumas coisas para o lanche que a gente vai fazer, mas ainda a gente necessita das doações mesmo que a gente quer fazer, que é do leite, da bolacha e dos brinquedos para as crianças. Atualmente, cerca de 60 voluntários participam do projeto Unidos pela Vida, que é mantido por doações. E é aqui na Casa da Carina que eles se encontram e organizam tudo. A Elisabeth é uma das voluntárias. Moradora do setor Parque Real em Aparecida de Goiânia, há seis meses ela resolveu doar seu tempo e ajudar o próximo. É a hora que todo mundo precisa ser ajudado agora, né? Com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, que graças a Deus já está começando a mudar, mas nem por isso a equipe toda vai deixar de estar trabalhando em prol próximo, né? Além dos brinquedos e do lanche, as roupas e sapatos arrecadados no último bazar realizado pelo projeto também serão doados para as crianças e adultos do assentamento. Quem quiser ajudar o projeto, a Andrea dá a dica. Nós temos as nossas redes sociais, que é no Instagram, que é o Projeto Unidos pela Vida. Também tem o nosso Facebook e tem os nossos telefones. Tem o meu, o da Regina e o da Karina, que a gente pode estar fazendo as doações também. As doações podem ser feitas pessoalmente também, na Casa da Karina, que fica na Rua Conde de Ipanema, quadra 53, lote 3, setor Parque Real em Aparecida de Goiânia. Se for preciso, as voluntárias também buscam as doações em casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.